Muitos fãs estão órfãos de seus ídolos que acabaram partindo cedo demais. E ainda que não estejam mais entre nós, eles continuam vivos nos corações de milhares e milhares de pessoas que eram apaixonadas por seus talentos, suas vozes e suas atuações na TV. Os famosos presentes nesse vídeo partiram de uma forma repentina, trágica ou inesperada, causando comoção nacional e que são lembradas até o dia de hoje. Então continua aí e relembre nesse vídeo alguns cantores e cantoras que infelizmente morreram cedo demais. Assiste até o final porque o vídeo está muito interessante. Número 10. Elis Regina, 36 anos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos. Uma voz angelical e um alcance impressionante, Elis Regina se tornou uma das cantoras favoritas do Brasil, tanto que até hoje é considerada uma das melhores artistas do Brasil. Com uma beleza estonteante e delicada, era uma ativista que lutava por diversas causas, inclusive contra a ditadura militar. Infelizmente, ela morreu com apenas 36 anos de idade de overdose. Número 9. Renato Russo, 36 anos. E uma voz inesquecível, o cantor Renato Russo, vocalista da banda Legião Urbana, faleceu com apenas 36 anos por conta de complicações decorrentes da AIDS. Além de cantor e compositor, ele também foi professor de inglês e locutor de rádio. Número 8. Gabriel Diniz, 28 anos. Gabriel Diniz, intérprete do hit Jennifer, morreu na tarde do dia 27 de maio de 2019, aos 28 anos. Vítima de um acidente de avião. Diniz estava a caminho de Alagoas para comemorar o aniversário da namorada, a psicóloga Carolina Calheiros, quando seu jatinho caiu em Porto do Mato, um povoado do município brasileiro de Estância, em Sergipe. Os pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias também morreram com a queda da aeronave. A morte do cantor deixou um impacto tremendo, já que Gabriel só o estourou mesmo no começo de 2019 com Jennifer. Apesar de cantar desde os 12 anos de idade, o músico era um exemplo de artista que morreu no auge, novo, com bom potencial e começando a desfrutar do seu sucesso. Número 7. MC da Leste, 20 anos. Daleste morreu aos 20 anos, após levar dois tiros de arma de fogo enquanto faziam um show na cidade de Campinas, em 7 de julho de 2013. Uma das balas atingiu o braço esquerdo de raspão e a outra acertou abaixo do peito. O cantor conversava com o público quando foi alvejado. Ele chegou a ser levado para um centro cirúrgico, mas não resistiu. Número 6. Cássia Heller, 39 anos. Cássia Heller, infelizmente, morreu no dia 29 de dezembro de 2001, no auge da carreira com apenas 39 anos. A cantora sofreu três paradas cardíacas em razão de um infarto do miocárdio repentino. Como ela havia sido usuária de cocaína desde a adolescência, cogitou-se uma overdose, mas o laudo oficial descartou essa possibilidade. Na época, a equipe da cantora revelou que ela vinha se sentindo mal e reclamando de enjôos, devido ao excesso de trabalho da turnê de divulgação do disco Acústico MTV. Número 5. Cazuza, 32 anos. Cazuza começou a fazer muito sucesso no Brasil no começo dos anos 80 com a banda Barão Vermelho. Já no início de 89, o cantor declarou publicamente que era soropositivo, ou seja, que era portador do vírus HIV. Em outubro daquele mesmo ano, Cazuza vai de um tratamento alternativo em São Paulo para uma outra abordagem de tratamento em Boston, nos Estados Unidos. Em março de 90, o cantor retorna ao Rio de Janeiro e em julho desse mesmo ano, acaba morrendo aos 32 anos por um choque séptico causado pela AIDS. Número 4. João Paulo, 37 anos. João Paulo e Daniel formavam uma das duplas sertanejas de maior sucesso do Brasil. Entretanto, em 97, João Paulo sofreu um acidente fatal que marcou o fim dessa parceria. Em setembro daquele ano, o cantor estava dirigindo na rodovia de Franco da Rocha quando seu carro capotou várias vezes. João Paulo ficou preso às ferragens e não conseguiu sair do veículo que pegou fogo logo em seguida. Ele tinha 37 anos de idade. Número 3. Raul Seixas, 44 anos. O último disco de Raul Seixas, intitulado Panela do Diabo, foi lançado na mesma semana da sua morte. Com apenas 44 anos, o cantor faleceu de complicações recorrentes de uma pancreatite aguda, em 89. Conhecido como o pai do rock brasileiro e maluco beleza, ele possui uma discografia impressionante que é lembrada até hoje. Número 2. Marília Mendonça, 26 anos. A morte de Marília Mendonça no dia 5 de novembro de 2021 parou o Brasil. A cantora estava cumprindo a agenda de shows quando sofreu um acidente aéreo. Por conta de um politraumatismo causado no momento da queda, a sertaneja sofreu múltiplas lesões em órgãos vitais, o que indica que a causa da morte aconteceu instantaneamente. Outra das quatro pessoas também morreram no acidente. O produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor de Marília, Abicélio Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarciso Viana. Ela ainda continua batendo recordes e recordes com suas músicas e com certeza vai ser lembrada para sempre. Número 1. Chorão, 42 anos. História, nossas histórias, dias e luta, dias e glória. Chorão foi um cantor, compositor, skatista, cineasta, roteirista e empresário brasileiro. Ele ficou muito conhecido pela icônica banda de rock, Charlie Brown Jr. O músico foi encontrado morto no apartamento onde morava em São Paulo aos 42 anos. A causa da morte foi overdose de cocaína. Então é isso pessoal, gostaram de relembrar desses grandes artistas? Qual que você mais gostava? E qual que você acha que mais faz falta, hein? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Tchau, tchau.